Um vírus, denominado Massa Branca, está a afetar o camarão na província da Zambécia, uma situação que levou as autoridades a visitar a fábrica de processamento de camarão aquapésica nesta parcela do país. A doença está a levar os crustáceos à morte devido à calcificação da caracaça. Vicente Ernesto, representante da aquapésica, explica que o vírus ataca e destrói células de órgãos dos sistemas digestivos e respiratórios dos camarões, debilita os animais e abre caminho para outras infecções e por bactérias que levam à morte. E, contudo, a doença não provoca problemas na saúde humana. Bem, basicamente tivemos que investir, em primeiro lugar, em percebermos quais são as formas de podermos sair, de podermos produzir, que técnica poderemos usar. Usamos a experiência de outros países. Neste momento, trabalhamos com consultores do Israel, do Brasil e da Índia. Porque a doença da Massa Branca, mas tem nos prejudicado bastante, é uma doença conhecida e o canal de Moçambique foi um dos últimos lugares que foi atingido. Então, existe experiência pelo mundo fora, que pode se adaptar às nossas condições. Neste momento, nós estamos a aplicar uma técnica que se adequa aqui ao nosso meio e, principalmente, para a espécie com a qual estamos a trabalhar. Qual é a espécie? Sim, nós estamos a trabalhar com o pneu monodon, que é o chamado camarão-tigre. Júlio Picardo, diretor provincial do Mar, Águas Interiores e Pesca na província da Zambésia, disse que, apesar deste vírus, este setor tem vindo a contribuir na arrecadação de receitas na província da Zambésia. No entanto, a parte da agricultura tem a sua contribuição em 222 toneladas. No entanto, esse esforço que estamos a fazer, junto à empresa, o governo está lá a apoiar. Como vê, tem este primeiro ciclo, em que prevê-se produzir 16 toneladas, mas o segundo ciclo, que vai iniciar no mês de agosto e termina em dezembro, em dezembro, que vai se produzir. Vamos ver qual é a capacidade ou então a quantidade de toneladas que irá produzir. No entanto, é a contribuição que irá, em algum momento, ajudar na produção pesqueira a nível da província da Zambésia. O processo de pescado de camarão não será interrompido na província da Zambésia.